Oi gente, boa tarde, sala cheia não, tenho que tirar foto para eu provar que a sala está lotada e sem óculos, porque óculos reflete na foto, não fica legal. Calma aí, todo mundo aí fazendo pose. Pronto, agora eu já tenho provas. E agora eu vou pôr o óculos de volta, porque senão eu não enxergo ninguém. Sem óculos é só para foto mesmo. E eu juro que eu vou tentar me comportar com o microfone para não começar a falar com a mão e ninguém me escutar. Quem aqui sabia que dá para usar o Postgre como banco de dados NoSQL? Ai, que orgulho, gente. Já valeu. E para vocês que não sabiam, agora, recurso não tão novo, porque ele já está disponível desde a versão 9.2 do Postgre. Então, só para começar falando quem eu sou. Olha, só porque eu quis fazer graça tirando foto, aí o celular não quer funcionar como passador. Deixa eu ver se voltou. Aí, voltou. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Monteiro. Mas todo mundo me chama de Dani e Daniele é só quando eu estou tomando bronca. Ou quando ninguém me conhece, as pessoas mais sérias me chamam de Daniele. Eu trabalho com TI há muito tempo, não vou falar quanto para vocês não deduzirem a minha idade e eu não ficar deprimida. Mas eu sou mestre em engenharia da computação. Meu assunto de pesquisa foi dados, especificamente o banco de dados relacional. Sou Microsoft MVP. Sou female innovator da MongoDB. Então, assim, vocês veem que eu gosto realmente de dados. Então, do SQL ao Mongo ao Postgre, não tenho nem grandes distinções. Eu faço um monte de coisa. Meu blog é o db4beginners.com. O meu blog é focado em desenvolvedores iniciantes. Então, tem bastante assunto de Mongo, SQL. Meu próximo assunto, estou na dúvida, mas eu creio que seja o MariaDB. Então, eu procuro diversificar. Por quê? Porque eu gosto de ter possibilidades. Então, esses são os meus contatos. Dani Monteiro, DBA. Em todas as redes sociais vocês me encontram. Então, quem quiser me adicionar, estejam à vontade. Gosto bastante de conversar sobre banco. Consultorias eu tento pegar sempre que possível. Então, estão aí os meus contatos. E aí, vamos começar no que interessa. Como desde há muito tempo atrás eu trabalho com banco de dados, eu sempre trabalhei com banco de dados relacional. Modelo, entidade de relacionamento, projetos de bancos de dados, de grandes bancos de dados. De algumas zebras também, que chamavam de banco de dados, mas beleza. E um dia um amigo meu virou e falou assim, sabia que ninguém vai mais precisar de arquiteto de dados? Ah, no momento da minha carreira, eu passei a trabalhar como arquiteto de dados. Então, muito mais o projeto, muito mais a parte de decisões do banco de dados passava por mim. E uma das coisas que passa pela minha equipe hoje é a modelagem. A padronização, a garantia de padrões, a governança. E aí falaram para mim, ah, ninguém mais precisa de você. Existem bancos de dados NoSQL. Que você cria os dados do jeito que você precisar e vai colocando lá. Foi assim que eu fui estudar o MongoDB. Depois de um tempo estudando o MongoDB, um amigo meu chegou e falou assim, cara, o MongoDB é uma porcaria, você já viu o post? Eu falei, cara, eu nem terminei de estudar um assunto e já chegaram com o outro. E aí foi justamente por causa dessa... Sabe aquela pessoa que não curte levar desaforo para casa? Falei, como assim? Um me diz que eu vou ficar desempregada. O outro veio me dizer que, ah, não, pode voltar a mexer com o Postgre só, porque ninguém precisa de MongoDB. Aí eu falei, pô, está de sacanagem comigo. E aí eu falei, ah, tudo bem, você me prova, eu acredito e todos ficamos contentes. E foi assim que nasceu essa palestra. De uma aposta, que foi bem divertida, por sinal. E a ideia, eu nunca acreditei nisso de que, ah, um é melhor do que o outro. Será? Nas mesmas condições? Para a mesma equipe? Então, é muito variável. Mas aí, como eu curto uma aposta, principalmente valendo dinheiro. Não, gente, é sério, é melhor do que jogar truco valendo dinheiro. Porque todo mundo olhava para mim e falava assim, ah, você até parece que você sabe jogar truco. E eu sempre ganhava. Essa aposta veio mais ou menos nessa pegada. A primeira coisa é que o Postgre tem um tipo de dados JSON. Oh, então você não precisa pegar um texto, armazenar numa coluna, numa string e dizer que você está armazenando um JSON. Porque se fosse assim, aí já ia começar, já era palhaçada, né? Então, esse tipo de dados JSON, ele já é antigo. Vem desde a versão 9.2 e ele tem algumas particularidades. Primeira coisa, só JSON válido. Então, você não pode colocar uma string qualquer dizendo numa coluna que seja do tipo JSON. Isso já é bem legal. Outra coisa, você pode fazer um crude normal, você vai manipular da maneira que você já está acostumado. Com algumas sacadas, tem operadores específicos. É um tipo de dados bem mais específico. Então, já é uma coisa que muda. E algumas coisas que são bacanas. Por exemplo, você quer utilizar um atributo do JSON na sua cláusula OER. Você pode usar. Tem operadores para extrair valores de dentro do JSON. E isso é bem bacana. Mas aí, tinha uma coisa. Ah, não é muito melhor do que o Mongo? Esse tipo de JSON, nem sempre eu tenho desempenho bacana. Dá para fazer bastante coisa? Dá, mas... Olha o celular já querendo me desmoralizar. E aí, uma das coisas muito legal. Quem conhece o MongoDB aqui? Quem gosta do Mongo também? Aí, ó! Está bem? Então, o MongoDB, ele não armazena um tipo de dado JSON. Na realidade, ele converte o tipo. Recebe um documento JSON e converte esse documento para um tipo binário. Por quê? Porque a manipulação é mais rápida. E o Postgre também tem um tipo JSON B. Que a ideia é a mesma. Pega um documento JSON, vou converter para um formato binário e armazenar isso dentro do Postgre. Ele é muito mais rápido. Na maior parte das situações, ele é muito mais rápido. Tem uma onde ele perde um pouquinho do desempenho. E por que ele é muito mais rápido? Porque ele pode ser indexado. E aí, a conversa começa a ficar bem melhor. Por quê? É até estranho, né? A gente fala de um formato mais livre, onde eu não conheço todos os atributos e posso indexar. Então, cuidado com a história do sem esquema. Porque, se é sem esquema, ficaria bem mais difícil de indexar. E aí, ele tem algumas particularidades. Sabe aquela história de escrever um JSON bonitinho? Indentado, usando espaço. Primeira coisa, o formato binário vai excluir espaços em branco. Ele não mantém chaves duplicadas. E não mantém a ordem dos atributos. Então, atenção. Precisa desses pontos de atenção. E aí, por que ele é mais rápido quando está sendo processado? Porque o Postman não precisa fazer nenhuma conversão para manipular internamente este dado. Então, é uma grande sacada. Mas, você sabe que eu ainda... O que me chamou mais atenção... Nós já vamos chegar nessa parte. É que eu tenho algumas possibilidades muito bacanas com os tipos não estruturados. As mesmas funções que já foram criadas para o tipo JSON, servem para o JSONB? Servem. Com exceção daquelas que geram JSON. Porque se está gerando JSON, não é um JSONB. Beleza? A escrita é um problema. Quer dizer, não diria nem que é um problema. Se eu comparar a escrita de um dado no formato JSON e a escrita no formato JSONB, o JSONB é um pouco mais lento. Por quê? Porque o banco está recebendo um JSONB, converte para um JSONB para depois salvar. Então, conseguem enxergar que tem uma etapa a mais? Então, este ponto é mais... Vamos dizer que vai a favor do tipo JSONB. A escrita é mais lenta e aí a gente sempre imagina que um tipo binário é menor, ele é comprimido. Não, não é. Ele ocupa mais espaço em disco. Por quê? Porque tem outras informações que estão... Que o Postgre vai agregar a este tipo binário. Essa conversão não significa que ele vai ficar menor. Significa que ele vai ser mais rápido de processar. Menor, não. E isso acontece também lá no MongoDB. Beleza? Outra coisa também, consultas agregadas podem ser mais lentas. E isso, gente, para qualquer banco de dados é mais complicado. Manipular um JSON, tira um atributo, aí converte esse atributo, agrega com outro. O processamento é mais pesado. Beleza? E aí vem a dúvida, né? Por que tem o tipo JSON se o JSONB é melhor? Ou por que criaram o JSONB se já tinha o JSON? Então, vai armazenar informação. Tipo, você recebeu o dado de uma API e vai salvá-la no Postgre. Não vou manipular mais. É um log ou é alguma coisa que não vai ter grandes alterações. Usa o tipo JSON. Por quê? Porque ocupa menos espaço em disco. Porque a escrita é mais rápida. Então, já vai ser bem melhor. Mas, se eu estou fazendo alguma operação, se eu preciso manipular o valor do JSON, se eu preciso fazer alguma operação crítica, se eu preciso que isso tenha um melhor desempenho, então eu uso o JSONB. E muitas escritas e algumas consultas com agregações, o tipo JSON também vai ter o desempenho bem melhor. Beleza? Então, essa história de, ah, um é melhor que o outro, esquece. E aí, uma das coisas que eu acho mais legal. Aliás, o índice de... foi uma das coisas do Postgre que eu mais gostei nos últimos tempos. Por quê? Porque ele pode indexar todas as colunas de um documento. Ele faz com que a manipulação do tipo JSONB seja muito rápida. E aí, tipo, quando eu li a especificação... Sabe aqueles momentos vergonha alheia? Eu li a especificação e falei assim, poxa, um índice que manipula dados desnormalizados. E eu tinha uns tipos de JSON lá. Falei, ah, vamos lá, né? Coisa nova, melhorar o desempenho. E aí, eu já tomei um erro logo de cara, tá? Por quê? Porque o índice de IN só funciona com JSONB. Ele não funciona com o tipo JSON. Momento tristeza. Se funcionasse, teria me resolvido um problemão. Tive que pensar bem mais para resolver. Então, fica o aviso. E, gente, eles são bem legais. Dão, assim, bons... Dão uns ups aí no desempenho das consultas. Vale muito a pena usar. E aí, um momento chatinho da qualidade, né? Uma das coisas que o MongoDB trouxe na versão 3.6 foi a possibilidade de validar o esquema. E aí, é meio... Também, outra vez, é contraditório. Porque a gente está falando de um banco de dados que diz que é sem esquema. Beleza? E aí, agora, eu falo em validar o esquema. E por que isso é importante? Para garantir a qualidade dos dados. Sabe aquela historinha, tipo... Banco de dados não é um lugar para você jogar todo tipo de dados sem documentar, sem ter governança, sem entender o seu dado. Quando você começa a fazer isso, você ganha tempo de desenvolvimento? Ganha. Troféu joinha. O desenvolvimento é muito mais rápido quando a equipe sai criando. Beleza. Entregou o sistema. Chega a outra equipe e vai dar manutenção. Aí, uma está chamando o código do cliente de Codicli. A outra está chamando de código do cliente. E a terceira, que sacanear tudo, chama de Call 1. Não, é sério. Isso faz meu lado AD chorar. A princípio, todas atingiram o seu objetivo. De entregar um software, entregar um relatório. E todas começam a quebrar a sua empresa. Por quê? Sabe aquela frase em jargão? Ai, os dados são petróleo. Os dados são ouro. Em alguns casos, os dados são a última pá de cal da sua empresa. Por quê? Legal você ter teras e teras de dados. Você conhece esses teras de dados? Não, porque se você não conhece, só está gastando dinheiro armazenando uma coisa que você não sabe usar. Você não sabe o que é. Ou você vai gastar metade do tempo do seu projeto fazendo o quê? Limpando dados. E limpando dados porque eles não nascem de maneira correta. Então, tem um estudo que eu achei super bonitinho. Agora eu uso para justificar meu trabalho, sabe? Quando falam, nossa, mas você vai demorar um mês para fazer análise desse modelo? Nunca me dão um mês. Eu só fico na esperança de darem, mas ok. E aí tem alguns estudos falando que corrigir um modelo de dados custa 33 vezes mais caro do que fazer um modelo de dados correto. Olha que bonito, seu banco tem lá uma tabela com alguns gigas, vai ter que corrigir, vai ter que migrar dados, voltar dados. Então, é sempre muito mais trabalhoso. Então, uma das coisas que quando eu quero trabalhar com tipo de JSON independente do banco de dados, seja no Postgre, seja no Mongo, seja no SQL, eu procuro saber como eu garanto a qualidade desse dado. Porque, assim, se você quer armazenar uma coisa que você nem sabe o que é, aí, então, beleza, a gente descobre primeiro e armazena depois. Porque, senão, começa a virar a casa da mãe Joana. E uma coisa que eu adoro no Postgre é a possibilidade de validar os atributos. Então, eu posso garantir que eu tenha um tipo de JSON que tenha determinados atributos e que sigam determinadas regras de qualidade. Cara, parece detalhe. E, conforme o tempo vai passando, você vai falando, nossa, como eu fui inteligente em fazer isso. Então, é... E uma coisa que eu gosto muito é que, assim, alguém aqui já usou a validação de esquema do MongoDB? Ai, gente. É bonitinho. Você gera um JSON esquema e valida a informação que está entrando no seu banco. O legal é que, quando dá erro, aparece erro de validação. Cara, tudo bem, assim, o seu JSON tem 500 atributos. Todos eles com regras de qualidade específica e aparece erro de validação. E aí, dá uns calafrios. Tá? Momento desabafo. Versão 2. No Postgre, você coloca nomes nas suas constrientes. Outra coisa que parece detalhe, mas quando você tem 200 atributos e um deles dá erro, se você nomeou corretamente a sua constriente, você deu erro, você já sabe onde está o problema. Isso aí poupa um tempo. Te livra de alguns estresses. Então, uma das coisas, se vocês optarem por trabalhar com o tipo de JSON no Postgre, documentem corretamente as suas constrientes. E aí, depois, vocês vão me agradecer. Para me agradecer, não precisa mandar chocolate, gente. E aí, o MongoDB. O que ele tem de bom? Só o Postgre é legal para trabalhar com JSON? Super. E o Mongo? Ele é ruim? Ou por que todo mundo começou a me desafiar com ele? Ele tem uma série de características que fazem dele uma opção fantástica. Primeiro, é o NoSQL mais usado no mundo. Então, te dá uma certa garantia. É uma comunidade super bacana. Diferente do Postgre, onde a comunidade pode participar muito. Todo mundo tem a possibilidade de contribuir para o Postgre. E eu conheço uma galera que contribui e que faz coisas bem legais. No MongoDB, eu não conheço ninguém que tenha conseguido contribuir efetivamente com o código do MongoDB. Talvez porque ele seja de uma empresa fechada, que é a Mongo INC. mas é uma diferença. O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos. Então, dentro dele, por favor, armazenem documentos de JSON. Ah, não dá para armazenar outra coisa? Dá. Isso é gambiarra. Então, tomem cuidado. Grandes objetos, você também tem a possibilidade de armazenar, mas isso é um, vamos dizer, que é um item à parte. Algumas coisas que são bacanas no Mongo. Por exemplo, muitos tipos de índice. Índices para cada uma das suas necessidades. E, quando eu estou falando de Postgre, eu tenho o índice de, para trabalhar com o JSON. A versão 4, que foi lançada há mais ou menos um mês atrás, ela tem muita coisa bacana. Inclusive, transações. E a gente começa a ter alguns cuidados para não fazer umas confusões, achar que, ah, trabalhando com um banco orientado a documentos ou com um banco relacional. Porque era aquela história que as equipes de dev queriam tanto a liberdade de, ah, eu vou criar, vou... Em tempo de desenvolvimento, eu vou entendendo o meu modelo, e aí fica na hora que vai usar um banco. Efetivamente, onde que dá essa liberdade, aí começa, não, mas eu preciso de atomicidade, eu preciso... Opa! Não, é contraditório ao extremo. No MongoDB, a versão 4 tem transações. É bem bacana. Não vi ainda em produção. Tudo bem, a versão só tem um mês, né? Então, eu estou... E aí a gente começa já com um detalhe. A configuração mínima indicada para ambientes de produção são três servidores. A replicação é super legal, funciona super bem, mas precisa de três servidores. Nada daquela história de achar que você vai colocar três, instalar o MongoDB em três notebooks e achar que você vai ter um bom desempenho. Então... E aí a questão... Quem vocês acham que é o melhor? É justamente isso. Eu esperava que todo mundo gritasse... Ah, é o Postgre. Não, eu já gostei. Então, assim... Essa aposta, ela nasceu porque em 2014 fizeram uma comparação entre o MongoDB e o Postgre. E aí o Postgre comeu o MongoDB. Foi, assim, gritante a diferença entre um e outro. Contudo, todavia, entretanto... Logo em seguida, vieram mudanças na história de Endine e do MongoDB. E a versão 4 já está bem mais madura. São bancos, assim... Eu diria que em processos muito... Em tempos de maturidade bem diferentes. Mas a versão 4 é bem legal. Se é necessário, por exemplo, a sua aplicação está manipulando atributos específicos do JSON, com o MongoDB vai ser mais fácil de trabalhar. Simples assim. Então, por quê? Porque ele é feito para isso. Enquanto eu estou falando do tipo JSON ou do tipo JSONB, ele tem mecanismos também para fazer isso. Mas você concorda comigo que essa não é a funcionalidade principal? Então, ele é menos flexível para lidar com atributos específicos. E aí o desempenho e a facilidade do MongoDB se destacam. E as outras possibilidades, né? Por exemplo, eu posso utilizar o serviço do Postgre no Azure. Ah, se a infra é um problema, então eu tenho essa possibilidade. E é bem legal. Você também pode montar uma VM no Azure e instalar o Postgre. Também vai funcionar bem legal. Por quê? Porque é de acordo com a sua necessidade. E aí essa semana foi muito engraçado. O meu irmão tem uma loja. E aí eu não me meto nos negócios dele para ele não se meter nos meus. Sabe? Aquela história de limitezinhos. E aí eu perguntei, por curiosidade, como que ele controlava os clientes dele. E ele virou para mim e falou assim, eu sei quase todos. E aí eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, acho que o negócio dele não vai tão bem assim quanto deveria, né? E aí eu comecei a questionar para saber, Leandro, como que você controla seus clientes? Manda brindes? Tomara que ele não vai ver essa apresentação inteira, então eu posso contar. E vocês não vão dizer que eu disse isso do meu irmão, né? Você manda brindes para os seus clientes? Como que você está controlando? Quase que foi a garantia. Sou idiota. E aí eu comecei a saber, falei, não, vamos tentar estruturar, pelo menos para você ter algum controle sobre os seus clientes. E aí ele resolveu comprar um aplicativo e ele falou assim, ah, tinha lá uma opção, se ele queria criar o banco de dados ou não. Se ele queria deixar na aplicação. Claro que ele falou que ia deixar na aplicação e eu quase enfartei do lado, né? Falei, não. Aí ele falou, ah, mas vai ficar mais caro. Então o que nós fizemos? Eu criei uma VM lá no Postre, no Azuri, uma VM pequena, porque também, infelizmente, meu irmão nem tem tantos clientes assim. E aí o RP dele está funcionando super de boa para uma loja pequena. E a diferença de preço para ele, ele ainda nem sentiu, porque ele não me xingou e nem reclamou. Momento feliz, cara. Porque senão ainda depois ia ter que explicar para o resto da família o porquê que o meu irmão estava gastando mais dinheiro graças à minha consultoria. Não. Outra possibilidade. Ah, você quer trabalhar com um banco de dados NoSQL e não quer ter o trabalho de instalar três máquinas, montar a replicação, enfim. Você pode também tentar usar o Cosmos DB, que é super bacaninha, é um serviço do Azuri. E aí ele te dá uma série de possibilidades para manipular os dados. Então, você pode ter dados NoSQL de diferentes formatos. E algumas coisas assim que são bem importantes. Quando a gente fala de escolher um banco de dados, a gente precisa deixar algumas paixões de lado. Por quê? Ah, esse meu amigo que fez a aposta comigo, no final das contas, a gente saiu para jantar e dividimos a conta. Essa foi a parte trágica, porque eu achei que ele ia pagar o jantar, mas não conseguimos ter vencedores na aposta. Por quê? Os argumentos dele eram ótimos. O argumento desempenho caiu por terra, porque não tínhamos máquinas superpotentes para fazer a comparação. Fizemos com quantidade de dados pequenas e cada um dos bancos vai ter as suas vantagens. O Postgre funciona muito bem como um banco de dados NoSQL. Principalmente quando eu uso o tipo JSONB e uso o índice DIN. É um avião. Em que situação que ele se destaca? Cara, ele já tinha um Postgre instalado. O sistema dele funciona usando o Postgre. Toda a equipe está adaptada ao utilizar. Então, por que colocar um outro banco de dados? Para que ter mais uma ferramenta de monitoração? Para que comprar mais servidores para dizer que a empresa está no hype? Cara, qual é a vantagem? Então, uma nova infra com três servidores, um novo SGBD, treinamento para equipe, ferramentas de monitoração. O MongoDB tem a versão Community, onde não tem o suporte da Mongo. E, nesse caso, vocês podem me contratar. E tem também a versão Enterprise. Ou seja, tem um custo. Então, precisa ser pensado. A sua equipe tem know-how para manter o sistema funcionando, para manter o Replica 7 funcionando, para ter as rotinas que todo DBA sabe que precisa. Todo mundo sabe que você tem que monitorar o desempenho. Todo mundo sabe que tem queries que não vão estar escritas da melhor maneira possível. Todo mundo sabe que a equipe de dev sempre vai pedir socorro. Às vezes, não. Às vezes, você é intimado a dar o socorro também. Nem sempre eles pedem, mas tudo bem. Então, é um ponto bem importante. Qual é a outra sacada? Se você está achando que vai criar um tipo JSON onde você não sabe o que tem lá dentro. Aí, uma hora, você cria um array. Sabe aquelas coisas do tipo atributo data de nascimento? Poxa, o cara não informou a data de nascimento, você coloca a NA. E depois, você vai manipular para ver qual é a idade média dos seus clientes. Gente, não funciona. O banco de dados relacional, ele traz todas essas garantias de que meu dado tem a qualidade mínima. Nem toda a equipe é madura o suficiente para trabalhar com o banco de dados no ciclo e ter o mínimo de qualidade dos dados. Não vou dizer nem a garantia. Porque aí, começa a trabalhar com o JSON e fala, ai, meu, que saco. Criar todas essas constrientes. Aí, depois de um mês, começa a casa da mãe Joana e equipe chorando, cabeças rolando. Então, sempre rola um estresse. Independente, você vai usar o Mongo ou você vai usar o Postgre? Modele seus dados. E o processo de modelagem tem... Quem aqui é de dev? Uau! É. Até dá para fazer umas piadinhas. Não, brincadeira, gente. Eu prometi que eu não faço mais piadinhas. Mesmo porque as piadas são tão sem graça e eu começo a rir antes. Então, eu não sirvo para contar piada. Então, se você não modelar o seu dado, se você não tem um projeto, nem o Postgre, nem o Mongo e nem nenhum banco vai fazer um milagre para você. Talvez, depois, o DBA até consiga, mas ele vai te xingar para caramba. Então, modele, projete. Precisa de muito tempo para fazer isso? Às vezes. Às vezes, o negócio é complicado. Alguém já teve que fazer modelos de cálculo matemático? Cara, o negócio é um caos. É super complicado, mas é uma necessidade. Então, entender o que você está guardando, entender o que você está armazenando, é, sim, a chave do sucesso, independente do banco que você vai escolher. E aí, qual é a minha conclusão? Cara, o Postgre pode ser, sim, um banco de dados orientado a documentos. Beleza, vai funcionar super bem. Tenha um desempenho bem legal desde que você use o recurso certo, no momento certo. Sabe aquelas histórias assim, tipo, vou pegar o meu banco de dados e vou transformar no documento JSON e vou salvar... Cara, para. Aliás, é bom nem dar muito esse exemplo para ninguém ter essa ideia, tá? Então, o dado tem o formato de documento. Por exemplo, quem aqui conhece um recurso chamado CTE? Ai, que orgulho. Juliano, você não vale. Tipo, eu esqueci de falar, todo mundo menos o Juliano. Esse recurso é super bacana. Funciona muito bem. Tem um desempenho bem legal em queries recursivas, mas, dependendo da quantidade de níveis numa query recursiva, o desempenho vira uma carroça. Alguém já teve essa experiência trágica? Eu também. Somos irmãos. E como que eu posso resolver esse tipo de problema? Com o modelo orientado a documento, fica mais fácil e eu uso o INSIDIN. Demorei para chegar nessa conclusão, gente. Por quê? Porque a representação ficou bem mais fácil usando o JSON. O MongoDB é uma opção excelente, sim. Mas, para um time que está habituado a usar o Postgre, é só quando é necessário manipular atributos específicos. E quando a infra não é um problema. Então, sua empresa realmente está pronta para ter mais um SGBD? Porque, se não tiver, não caiam nessa de que vou colocar um banco novo e resolver todos os problemas da minha vida. vou fazer um sistema em tempo real e tudo vai funcionar bem. Não, não vai, gente. Desculpem. E a possibilidade de usar o Postgre no Azul. Por quê? Porque simplifica bastante a parte de manutenção, monitoração. E vai trazer aí um ganho de produtividade. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, gente. Muito obrigada. Quem estiver usando, quem for usar aí o Postgre como banco de dados nocicol, menos você, Juliano. Olha o bullying com o Juliano, né? Que sacanagem. Estejam à vontade para me procurar. Vai ser um prazer conversar com vocês. E muito obrigada por vocês estarem aqui, pela fotinha. Ficou super fofa. Todo mundo saiu bonitinho. E sem o meu óculos refletir. E meninas, obrigada por vocês terem vindo.